Se eu pudesse Que me valorizou Agora eu tô sozinho Nessa cela Não tem mais o vaqueira e ela Tô sem seu carinho Sem amasso Não tem nós dois nem poeira Por volta agora Eu tô sozinho e nessa cela Não tem mais o vaqueira e ela Tô sem seu carinho Seu amasso Não tem nós dois nem poeira Se eu pudesse Eu voltava no tempo E cancelava as merdas Que minha vontade fez Não trocaria seu beijo Nem por um galineiro E nem em pensamento Eu erraria outra vez Mas não tem valor Pra quem me valorizou Agora eu tô sozinho Nessa cela Não tem mais o vaqueira e ela Tô sem seu carinho Se eu amasso Não tem nós dois nem poeira Por volta agora Eu tô sozinho Nessa cela Não tem mais o vaqueira e ela Tô sem seu carinho Se eu amasso Não tem nós dois nem poeira Por volta agora Eu tô sozinho E nessa cela Não tem mais o vaqueira e ela Tô sem seu carinho Se eu amasso Não tem nós dois nem poeira Por volta agora Eu tô sozinho E nessa cela Não tem mais o vaqueira e ela Tô sem seu carinho Se eu amasso Não tem nós dois nem poeira Pro alto Aí o vaqueiro vacilou Agora o vaqueiro que sabe de amor